Bem-vindo ao cinema, Caterina. Obrigada. De nada, não. De nada, não. Olha assim, ação. Ação. Olá. Bem-vindos a mais um Conversas com Universitários. Hoje estamos aqui com um jovem aluno da Nova SBE, Lourenço Brito e Cunha. Olá, Lourenço. Antes de mais, pah, grande noite, não é? Obrigadão pelo convite. Nem sei o que é que... Mas estar na Nova, para mim, foi... Lourenço, explique-nos qual é o seu professor favorito e porquê. Pah, o meu professor favorito é o... Pah, foi furtado. Foi furtado porque o gajo é gajo para te mandar aí às demonstrações. Pah, mas... Não, e é assim, o gajo compreendeu perfeitamente que eu estava no rabe e que não podia estar sempre a fazer os exercícios e o gajo, pá, estou... Pah, gostei do gajo. Gostei do gajo e é um tipo correiro. Não é tipo a sair, não é tipo a sair contigo. Pah, mas está lá. Está lá nos momentos que é preciso. Como diz o meu treinador. Lourenço, contou-me um certo passarinho do mundo editorial que o Lourenço entrou com uma bolsa especial para jogadores de rugby. Para desportistas, aliás. É verdade? Pah, sim, mas eu também não gosto de estar a falar muito disso porque, pá, as pessoas ouvem logo isso. Ah, o especial, entrou aqui o especial, ele é especial. Ainda parece que eu sou aqueles deficientes. Mas não sou, não sou. Sou um gajo normal. Pah, treino quatro vezes por semana. Tenho treino. E é como o meu treinador diz, acima de tudo, treino. É incrível como temos um estudante universitário que também tem um pouco de sentido de humor. Lourenço, qual foi o seu clube favorito na temporada que passou na nova SBE? Contou-me, outra vez, certo, passarinho do mundo editorial, não é verdade? Que o Lourenço participou em dois clubes. Conte-nos um pouco sobre isso. Pah, Blank Lube! Desculpa, desculpa. Eu não tenho grande problema em dizer os nomes normal porque a última vez que eu disse foi quando andei a ver os clubes e a explicar à família, mas desde aí que eu só digo os nomes a gritar no... Portanto, quando nós nos reunimos e há aquela junção, até posso fazer aqui contigo e há aquele aperto e há o baixar da cabeça e depois é... Desculpa, desculpa. Epá, desculpa. Eu fico muito nervoso. Mas qual foi o primeiro clube da nova? Onde entrou? Desculpe, não... A mim foi medido que foi a nova Skills Association. É verdade, Lourenço? Epá, é. Eu não tinha percebido a pergunta. As pessoas às vezes até dizem que eu sou um bocado lento e eu nem gosto que me digam isso. É porque eu levo as pancadas que levo na cabeça. Pá, já, foi o nova da associação de... Já, daquilo. E pá, não, estou lá, estou lá, estou lá, estou lá a beida pessoal. Liguei o Excel uma vez e agora é continuar. Lourenço, o Lourenço está a pensar fazer voluntariado? Pá, se a Madalena Briticunha, Andrade de Betancur, fizer... Já, estou lá, estou lá a batir, até já fizemos um grupo, sou eu e até chamamos aquilo, eu e a Malta da Cruz. É mesmo o nome do grupo, é eu e a Malta da Cruz. Madalena Briticunha? Não, 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 Madalena Briticunha, Vaspe de Betancur. Não, é que se é para dizer o nome bem, Madalena, tu sabes. Estou a sentir aqui algum clima amoroso com Madalena Briticunha, Vaspe de Betancur, não é verdade? Pá, sim, é uma gaja que me diz muito. Foi a primeira gaja que me introduziu à Missão País... Desculpem, desculpem, é um síndrome que eu tenho, Missão País... E pá, já, foi lá que eu vi tudo. O meu amigo tem mota? Pá, mota não, mota não, tenho é uma Moto 4. É a distinção, nem brinca com isso, nem brinca com isso que eu estou-me já a passar. Lourenço, o Lourenço costuma ir às aulas, ou é daqueles que têm que faltar às vezes, por alguma razão, se calhar, no seu caso, para ir ao treino, e pede apontamentos. Qual é o seu método de estudo na universidade, Lourenço? Pá, o meu método de estudo é simples. O meu método de estudo é simples. Mas, respondendo à primeira pergunta, pá, às aulas, depende. Depende, porque é assim, a minha ordem é... Mister... Professor... Mister... Desculpa, peço desculpa, está-me a rir. Mister... Professor... Mãe... Pai, sim, isso é outra história, nem vamos estar a abrir esse capítulo. Bom, e... E, portanto, quando o Mister chama, pá, um jogador tem que estar lá, nem que seja para poupinhos ou outra coisa qualquer. Agora, em relação à segunda pergunta que me fizeste, já não me lembro, já não me estou a recordar, também levo muita pancada na cabeça, como já disse, mas no outro dia fiz um ensaio maravilhoso, e respondendo à tua pergunta, claro que no Rébi só cinco pontos, se marcares. Fantástico. Uma outra pergunta, Lourenço, como é verdade e... Como é sabido, não é verdade? Normalmente os estudantes universitários fazem uma vida muito boé à meia-noite. Conte-se um pouco sobre como é a sua retina normal quando sai à noite com os seus amigos. Pá, primeiro pego no grupo do Eu e a Malta da Cruz, do WhatsApp, pego neles, pego como? Não levanta, mas conseguia, mas isso também são outros. Bom, pego neles, digo. Pessoal, cais hoje, quem? Só assim, e tudo em três mensagens diferentes. Cais, hoje, e quem? Quem ouviu, ouviu. Bom, depois disso. Acabou, 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 é impossível. Cais, fujo. Ai, fujo. Ah, cais-te. Ai, pessoal, cais hoje. Oh, God! Oh, God. Oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh! Obrigado.